Vamo que vamo menino! Essa é nossa, hein? Essa é nossa! Essa é nossa! Não tem mais briga, nem tem hora pra chegar Quando ela pensa em me olhar de cara às vezes Pensei em um lar que ficou bom Não tem mais briga, nem tem hora pra chegar Quando ela pensa em me olhar de cara às vezes Poco dinheiro no banco pra ela gastar É mordomia que não acaba mais Tem dinheiro a hora que quiser Não se preocupa se chego de madrugada Se minha roupa está com cheiro de mulher O meu problema mesmo ficou com dinheiro Em minha casa ficou bem melhor assim Se chego em casa embriagado de desejo Ela me abraça, ela vem pra cima de mim Vambora! Pensei em um lar que ficou bom Não tem mais briga, nem tem hora pra chegar Quando ela pensa em me olhar de cara feia Boto dinheiro no banco pra ela gastar Pensei em um lar que ficou bom Não tem mais briga, nem tem hora pra chegar Não tem mais briga, nem tem hora pra chegar Não tem mais briga, nem tem hora pra chegar Quando ela pensa em me olhar de cara feia Boto dinheiro no banco pra ela gastar É mordomia que não acaba mais Tem dinheiro a hora que quiser Não se preocupa se chego de madrugada Se minha roupa está com cheiro de mulher O meu problema mesmo ficou com dinheiro Em minha casa ficou bem melhor assim Se chego em casa embriagado de desejos Ela me abraça, ela vem pra cima de mim Pensei em um lar que ficou bom Não tem mais briga, nem tem hora pra chegar Quando ela pensa em me olhar de cara feia Boto dinheiro no banco pra ela gastar Pensei em um lar que ficou bom Não tem mais briga, nem tem hora pra chegar Quando ela pensa em me olhar de cara feia Boto dinheiro no banco pra ela gastar Pensei em um lar que ficou bom Não tem mais briga, nem tem hora pra chegar Boto dinheiro no banco pra ela gastar Pensei em um lar que ficou bom Mas só, não tem mais briga Quando ela pensa em me olhar de cara feia Você se quer com o banco dela gastar